Então o que acontece? Quando você tem uma família que tem patrimônio, você é maior que um Estado. Os cinco brasileiros mais ricos têm mais dinheiro que cem milhões de brasileiros. Pergunta para o governo o que eles mais gostam, dos cem milhões de brasileiros ou dos cinco? Dos cem milhões de brasileiros, que é mais fácil controlar tudo na pobreza, todo mundo no mesmo nível. Então, você não pode ter riqueza, você não pode ter filho, você não pode ser empreendedor. Quando eu comecei a entrar para a política, a primeira coisa que eu fiz, abre conta lá em Dubai para mim, abre conta lá nos Estados Unidos para mim, eu tenho que levar meu capital para outros continentes que eu vou ser perseguido. Eu estou aqui de boa sabendo que eu vou me ferrar, entende? Sei lá, eu fiz por baixo uma conta aí e eu deixei de faturar uns 80 milhões de reais só por estar envolvido na política e gastei um outro tanto com essa coisa. Eu não ganhei um real de dinheiro de fundo eleitoral. Aí eu comecei a entrar nessa. Falei, mano, é o seguinte, não pode ter fundo eleitoral. Eu falei, é desproporcional, senão eu vou ter que ficar pegando minha riqueza, vou colocar nisso. E aí sabe o que vai fazer? Os caras vão continuar usando o fundo eleitoral e nós vamos brigar de pedra contra facão. Nós vamos brigar de estilinho contra metralhadora. Os caras usam lá os 6 bilhões. Você falar que não vai usar, você vai apanhar deles do mesmo jeito. Igual o Lula não recebeu doação, igual o Bolsonaro. Ele pegou dinheiro do fundo, cento e tantos milhões. Ou seja, é dinheiro nosso. O cara não para de usar dinheiro nosso para ficar contando história. Aí está a verdade. Essa narrativa foi muito bem construída. As pessoas preferem um pet hoje. As pessoas preferem não construir família, porque é muito difícil o relacionamento. Eles relativizam a identidade, o propósito, a família, a criação de filhos, o patrimônio. Eu sei que é bonito pra caramba, eu não vou citar os nomes aqui, mas muito influenciador do mundo financeiro, antes de me conhecer, todos falavam a mesma coisa. Não precisa ter casa, só morar de aluguel, aplica no fundo FII, não sei das quantas, tá bom. Carro, não, anda de Uber, que é mais econômico. Eu falei, você tem dinheiro ou não tem, caramba? Você tem patrimônio? Compre um carro decente. Compre a sua casa. Não, não pode. O que eu vou falar para os meus seguidores? A maioria. Desculpa, eu vou ter que fazer. Todos, depois que chega na minha frente, eu desregulo a frequência, falo, vamos, cadê? Mostra a prosperidade para o povo, isso é escassez. Aí começa agora, você vai vendo os vídeos de todo mundo. É, chega uma hora que você tem que comprar uma casa, que você tem que comprar um carro. Você vai na minha garagem, você passa mal, tem 7 milhões de reais de carro lá. E eu faço questão, só para tirar essa escassez desse país, sabe? Eu vim de escola pública, eu conheço os menos, eu tenho livro publicado, inclusive vocês estão assistindo? Se alguém puder colocar no meu Instagram lá, pablonarcal1, coloca o livro do Marxismo Cultural de graça, para todo mundo baixar. Eu estou nisso tem 15 anos, eu adoro ver uns jornalistas, esse cara está aventurando na política. Amigo, quando vocês me veem, vocês vão conseguir nem anotar a placa.